Muito bom dia a todos. É com grande honra que damos início ao Fórum RBE 2023, uma iniciativa que pretende ser um espaço de reflexão sobre as questões emergentes da atualidade e as suas implicações na educação, na escola e nas bibliotecas escolares. Para abrir este fórum, convidamos a subir ao palco o Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, professor doutor António Feijó. Muito bom dia. Encontram-se connosco hoje aqui uma série de pessoas que foram cruciais no desenvolvimento das bibliotecas escolares e eu percebo que não tenho capacidade de os referir a todos. Desde logo, dois ex-ministros que foram decisivos nisso. O Dr. Guilherme de Libra Martins, a Dr. Isabel Alçada, a Dra. Teresa Calçada e pessoas que hoje têm um papel decisivo nisso. Desde logo, a coordenadora nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, a Dra. Manuela Pergana Silva. E eu saúdo todos e dou-lhes as boas-vindas à Fundação. No enquadramento, no texto de enquadramento da Rede de Bibliotecas Escolares que, de algum modo, estrutura o que se vai passar aqui hoje, a certa altura diz-te o seguinte, eu vou ler um pequeno excerto. Por isso, a Biblioteca na Escola tem por missão, e depois cita, acolher, apoiar, colaborar, desafiar, transformar e empoderar, o que significa criar para as crianças e os jovens um ambiente inclusivo e seguro, um lugar onde os mais frágeis recebam alento e todos se sintam acolhidos, onde todos trabalhem em conjunto por objetivos comuns, onde a inteligência de cada um se sinta desafiada a pensar, a interrogar-se, a refletir sobre problemas, a procurar soluções e, sempre que possível, a pô-las em prática. Fim de citação. Este conjunto de propósitos é altamente virtuoso. Isto, penso que, será incontroverso para a generalidade das pessoas. Quem é que se oporia a um conjunto de fins tão não problemáticos? E, no entanto, historicamente nem sempre foi assim. Se à entrada terão visto estacionada uma carrinha que foi uma das bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian. E esse foi um dos modos em que, na pré-história das bibliotecas escolares, foi assegurada este tipo de realidade. As histórias à volta das bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian são endémicas e nós, na Fundação, estamos sempre a ouvi-las. Aliás, há até uma certa fatiga na Fundação em invocar esse exemplo, porque parece que estamos sempre a expulsar de um galão que já está um bocado usado. E, no entanto, essas histórias recorrem e são extraordinárias. Ainda recentemente, eu tive nota de uma história de um jovem rapaz do interior transmontano, filho de um casal de agricultores com um estatuto económico muito débil e que, justamente, através de uma dessas carrinhas e porque levantou um livro sobre a história da lâmpada elétrica, acabou como professor catedrático de uma das grandes instituições portuguesas. Mas esta história é típica. Só não é típica no contorno preciso que descreve. Mas é típica do que foi um acesso ao ensino, à cultura de muitas pessoas neste país. Vou concluir com um outro exemplo. É um exemplo, óbvio, desconcertante a que eu muitas vezes volto e também é autobiográfico. E autobiográfico no sentido em que reporta para uma geração que é uma geração que precede a quase totalidade das pessoas sentadas nesta sala. Eu lembro-me de ser miúdo em Viana do Castelo e ter decidido fazer uma incursão na Biblioteca Municipal. Aliás, eu penso que nenhum miúdo em Viana do Castelo e à Biblioteca Municipal o que dá-me um papel de pioneiro. E lembro-me de ter entrado na Biblioteca Municipal e, aliás, isto parece um filme também expressionista alemão e tinha uma grande escada em que estava um bibliotecário com um bigode de morse lá em cima e que olhou para mim a entrar e, sem me perguntar nada, disse-me o que é que tu queres, rapaz? Aqui não há rocambol. Rua. E foi posto sumariamente na rua. Portanto, este foi o tipo de acolhimento que uma biblioteca pública dava. Como rocambol não é propriamente conhecido por toda a gente, eu vou fazer aqui uma pequena... Vou tentar explicitar. Trata-se de um espadachim de livros de um autor que foi muito conhecido no século XIX, Ponson de Uterrai. Acontecia que eu tinha esses livros em casa e, portanto, eu conhecia o rocambol. E também é verdade que eu não fazia a mínima ideia do que é que queria da biblioteca pública quando lá entrei. Queria apenas ver o que é que era. Mas nem isso me foi dado a ver. Portanto, quando nós vemos o que é a realidade das bibliotecas escolares hoje, a realidade é incomensurável com aquilo que foi no Antigo Recimo e depois, progressivamente, a partir disso. E isso deve ser muito a vocês, a todos vós que estão aqui e eu felicito-vos vivamente por isso. Muito obrigado. Convidamos agora a subir ao palco a Sra. Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, Doutora Manuela Pargana Silva. Bom dia. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Fundação Carlos Gubinquian, o Sr. Dr. António Feijó. Também saúdo o Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Cumprimento todos os dirigentes do Ministério da Educação, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Dr. Domingos Fernandes, todos os convidados, todas as entidades. Cumprimento também os Srs. Diretores dos Agrupamentos de Escola, os parceiros, os professores, os professores bibliotecários, os coordenadores interconselhivos, os meus colegas de gabinete, os alunos que aqui estão presentes. Naturalmente, não posso deixar de agradecer à Fundação Carlos Gubinquian, na pessoa do Sr. Presidente, no Professor António Feijó, por mais uma vez, disponibilizar gentilmente à Rede de Bibliotecas Escolares estes magníficos espaços para nós realizarmos um evento. Um obrigado especial ao Professor Guilherme de Oliveira Martins pelo incentivo e pelo apoio que, desde o início, deu à organização deste Fórum. Uma palavra de reconhecimento também ao Dr. Paulo Madruga, que, uma vez mais, foi inexcedível no trabalho de preparação deste evento. Agradeço a presença de todos. Neste mês dedicado às Bibliotecas Escolares, preparámos este encontro para podermos, em conjunto, celebrar e refletir sobre os grandes desafios que temos no presente e no futuro, num tempo em que o verdadeiramente certo é o incerto. Para este Fórum RBE 2023, Bibliotecas Escolares, Liberdade e Transformação, o tema escolhido resultou da consciência das grandes alterações que se verificam na sociedade, das suas implicações nos modos de ler e de aprender e da resposta mais adequada que na escola e na biblioteca deve ser promovida de forma a capacitar os mais novos para a vida, para a mudança, sem perder de vista valores que consideramos fundamentais. Posso aqui enunciar alguns, o da liberdade, o do diálogo, o do sentido crítico, da justiça, da democracia, da equidade, entre outros. A experiência tem-nos provado que só uma rede, uma rede de pessoas implicadas na mesma missão tem permitido esta demanda permanente de despertar junto dos mais novos a curiosidade, a inquietação, o gosto por aprender, a reflexão sobre os problemas e também a procura das melhores soluções. E neste caminho que é comum, crescemos juntos, os mais jovens e os mais crescidos. Neste desígnio da rede de formar bons leitores e melhores pessoas, destaca o papel dos professores bibliotecários que quotidianamente, nas suas escolas e nas suas bibliotecas, criam, articulam, colaboram, promovem programas e ações que visam fomentar, nos mais novos, o gosto pelo saber, maior autonomia, desafiando permanentemente a sua criatividade e o seu pensamento crítico. Não esquecemos a dedicação dos assistentes operacionais que prestam serviço nas bibliotecas e que, pela grande proximidade que têm aos seus utilizadores, com disponibilidade e eficácia, respondem prontamente às questões de natureza diversa que diariamente surgem. Realço a importância em dispensável coordenação intermédia prestada pelos nossos coordenadores interconselhivos, que têm sido absolutamente determinante para a consolidação e qualidade desta Rede Nacional de Bibliotecas. Reconheço o empenho dos colegas do Gabinete que procuram permanentemente atualizar os seus conhecimentos a fim de delinear estratégias mais inovadoras para a formação de melhores leitores, mais informados e seguindo princípios éticos. Não esqueço os múltiplos parceiros que, quando os colaboram, co-desenham projetos e ajudam a concretizá-los. Não posso deixar de recuar até à criação da rede. E, uma vez mais, salientar o papel de dirigentes políticos que decidiram a sua criação e os que integraram o grupo responsável pela elaboração das bases e orientações que suportaram a criação do programa RBE. Refiro, então, o Secretário de Estado da Educação, o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins e também a Isabel Alçada e a Teresa Calçada na definição dos princípios depois brilhantemente concretizados com a Teresa Calçada como coordenadora do programa, a quem tive a honra de suceder, procurando não desvirtuar aqueles princípios, seguir tantos e bons exemplos, desenhar novos caminhos e estratégias que ia sem a rede nestes tempos mais difíceis, nestes tempos mais exigentes. Na programação deste Fórum, presidiu a necessidade de pensarmos em conjunto sobre as questões mais emergentes da atualidade, compreendermos a mudança de paradigma das sociedades, as implicações trazidas pelas novas formas de comunicar, o lugar do digital e da inteligência artificial sem perder de vista o humanismo que nos caracteriza. Acreditamos no valor do saber, da cultura e da arte como formas de expressão que resultam da busca permanente pela perfeição e pela transcendência, valores que perseguimos e que estão colados estão à nossa condição humana. É nossa convicção o papel da biblioteca como lugar privilegiado para o acesso de todos, mesmo de todos, à cultura e ao conhecimento do mundo, de encontro, de co-construção e enriquecimento do património da humanidade, garantes que são de valores civilizacionais essenciais à condição humana como a liberdade e a democracia. Vivemos tempos de grande complexidade e de grandes paradoxos também que exigem equilíbrios entre as questões mais globais e as mais locais, entre um tempo mais imediato e acelerado e um tempo mais profundo e lento, entre o privado e o público, entre comunidades mais fechadas e condicionadas e as desejavelmente mais abertas. Tem sido preocupação nossa trabalhar para que os nossos alunos sejam capazes de encontrar esses equilíbrios, para poderem participar de forma informada, livre e ética nesta sociedade em que se incluem. Hoje, mais do que nunca, as bibliotecas têm de cultivar a compreensão do outro e da sua história, a tolerância e a empatia. Temos na escola e com a escola a exigentíssima missão de procurar que as nossas crianças e jovens mantenham a sua humanidade e que, para eles, o mal nunca seja banal. Muito obrigada. Por motivos imprevistos, o Sr. Ministro da Educação, o Professor Dr. João Costa, não pode estar connosco presencialmente, mas vamos escutar uma mensagem que gravou para esta ocasião. Muito bom dia a todos. Não me sinto possível este ano, ao contrário do que tem acontecido em praticamente todas as edições do Fórum da RBE estar fisicamente convosco. Não quis deixar de enviar esta mensagem por vídeo. Permitam-me começar por cumprimentar o Professor António Feijó, meu estimado amigo, pela disponibilidade sempre da Fundação Carlos Gulbenkian para acolher estes nossos eventos e com uma responsabilidade acrescida de ser uma instituição mãe das bibliotecas escolares quando elas foram lançadas e pela divulgação e pela promoção da leitura em todo o território, mesmo naqueles lugares onde as bibliotecas não existiam, onde os livros não chegavam. Queria também cumprimentar a Dra. Manuela Pargana de Silva e nela toda a rede, ou seja, toda a equipa da RBE, todos os coordenadores e coordenadoras interconselhios e, sobretudo, todos os professores bibliotecários que nas nossas escolas permitem que se concretize este nosso desígnio muito sustentado nos últimos anos nos documentos de referência para as bibliotecas escolares, este nosso desígnio de fazer da biblioteca escolar um lugar central no desenvolvimento do currículo, não ser apenas um espaço na escola, um serviço da escola, mas ser uma estrutura e um conjunto de atividades que permitem o currículo mais ambicioso que desenvolvemos, que as competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania se concretizem e se tornem efetivas. Nós enfrentamos hoje desafios grandes, desafios para os quais não estávamos e se calhar ainda não estamos completamente preparados por não estarmos conscientes de todas as suas implicações. Por um lado o desafio da transição digital. Muito tem ocupado o espaço mediático sobre a presença do digital na sala de aula. muitas vezes com um foco um pouco deslocado. Quando temos um programa de escola digital não nos interessa tanto saber se o aluno domina uma determinada tecnologia, geralmente domina-a muito rapidamente, mas sim fomentar aquelas que são competências digitais fundamentais. o digital traz-nos uma relação diferente com a informação, nunca tivemos tanta informação disponível e tão rapidamente disponível, mas isso faz com que muita dessa informação se torne rapidamente descartável, facilmente esquecível, se me permitem o adjetivo. E por isso é muito importante que o reforço e o fomento de competências digitais se centre nesta promoção de uma literacia, uma literacia que ajuda a ler, ajuda a desenvolver capacidade crítica sobre aquilo que se lê, que garante que a informação é mediada por quem detém conhecimento, que os alunos são capazes de utilizar o seu conhecimento científico para não se tornarem facilmente manipuláveis e permeáveis aos fenómenos de desinformação, aos fenómenos de pseudociência que tanto dominam alguns dos espaços virtuais. É também desafiante para nós hoje e aqui sim com menos conhecimento que nos permite antecipar rapidamente aquilo que precisamos de fazer, todo o desenvolvimento da inteligência artificial que sei que também ocupa um momento no vosso fórum. Muitas vezes temos centrado a discussão das aplicações como o ChatGPT e outras sobre saber ou não saber se um aluno quando entrega um trabalho é um trabalho feito por ele ou por uma máquina. Essa não me parece ser a questão central, tendo em conta que qualquer professor sabe distinguir e diferenciar um trabalho genuíno e feito por um aluno de um trabalho que é produzido por uma máquina. Aquilo que parece fundamental é que saibamos perceber que estamos a evoluir em contextos em que a capacidade de cálculo, a capacidade de diagnóstico, a capacidade de produção de respostas pode ser tornada cada vez mais rápida. Isto mostra-nos que o papel da escola também em linha com o que está inscrito nos nossos documentos curriculares e nos referenciais para as bibliotecas escolares, o papel da escola é cada vez mais o fomento da curiosidade, o fomento da capacidade de perguntar porque a máquina será tanto melhor como fonte de conhecimento quanto melhor for a nossa capacidade. Por um lado saber perguntar, saber pesquisar, saber fazer as perguntas certas e a nossa capacidade de fazer aquilo que a máquina em princípio não fará por nós, que é gerir as nossas emoções, gerir a nossa criatividade, gerir a nossa eterna capacidade de nos elevarmos para além da tecnologia e de nos oferecermos como os principais agentes da criatividade. E para isso é preciso muito o trabalho das bibliotecas e é preciso muito também o trabalho do contraponto do digital. Não há no Ministério da Educação nem nas nossas escolas visões manicaístas em que ou é tudo bom ou é tudo mal ou é tudo digital ou é tudo analógico. Interessa-nos ter um currículo equilibrado como é, como tem vindo a ser desenvolvido em que o digital tem um papel mas as artes têm um papel central, o desporto, a educação física têm um papel também estruturante no desenvolvimento dos indivíduos e também o livro é um objeto essencial. E porquê é que ele é um objeto essencial, tanto o livro como a literatura? porque num momento de cultura do imediato da resposta rápida da incapacidade de tempo para a reflexão a leitura situa-se como ou constitui a garantia da qualidade do nosso pensamento. A leitura requer concentração, requer esforço, é fomentada pelo debate e pela discussão daquilo que se lê, requer a paragem, o encontrar o momento para me recolher com o meu livro e viver só com aquele livro. A literatura dá-nos a capacidade de ir mais longe, de sonhar, de ver que há alternativas que não estamos condenados apenas a uma visão do mundo. E por isso quando falo da centralidade da Biblioteca Escolar no nosso currículo falo exatamente disso, de uma promoção da qualidade da democracia que só existe se lermos. E por isso deixo aqui o meu profundo agradecimento aos professores bibliotecários que são os principais garantes desta preservação da leitura, do gosto pela leitura. Temos dados do estudo recente pela APEL que mostra que há mais jovens a ler, o que é um sinal muito animador e eu tenho a certeza que se não fossem as nossas bibliotecas escolares não estávamos a conseguir estes ganhos. Por isso deixem-me terminar dizendo viva as professores bibliotecários, viva as bibliotecas escolares, viva as andorinhas que fomentam esta rede. Uma boa jornada de trabalho para todos. Aplausos. Aplausos. Obrigado.